Um dos livros mais doidos que você pode conhecer. Eu tô falando de O Cheiro do Ralo, de Lourenço Mutarelli. O Cheiro do Ralo, Lourenço Mutarelli, conta a história de um sujeito que trabalha numa loja de penhoras e fica recebendo as pessoas ali pra entregar suas coisas e receber um dinheiro. Só que fede muito ali dentro por conta de um problema que tá tendo no banheiro. Então, pra toda pessoa que entra, o personagem fala o cheiro que tá vindo é do ralo, o cheiro que tá vindo é do ralo, o cheiro que tá vindo é do ralo. Mas acontece que no meio dessa história toda, ele começa a se apaixonar por uma bunda que trabalha numa loja e vende pra ele um sanduíche. Não, eu já tô contando a história em si, né? Até que vem um cara e diz, bom, quem usa aquele banheiro é ele? Bom, então O Cheiro do Ralo é de quem? Esse livro acaba mostrando um pouco a impureza que todos nós temos e as coisas sobre memória também, né? Além disso, tem um filme que o Celton Mello interpreta e que o próprio autor, Lourenço Mutarelli, faz o segurança. Pra quem quiser um filme doido, mas muito forte, tem O Cheiro do Ralo, de Lourenço Mutarelli.